a terra, mas somos a própria terra que sente, pensa, ama, sorri, sonha e cuida. E vocês acham que essa história termina assim? Não, essa história não tem fim. E pra gente fechar bem bonito aqui esse primeiro momento desse encontro, eu trouxe pra vocês, vocês conhecem o hino de Múzios? Não, né? Ou conhecem? Tem gente que pode conhecer, ué? Eu trouxe pra gente só o refrão pra gente cantar, porque quem não conhece vai passar a conhecer. E quem conhece vai ficar feliz em cantar, não é? É assim. Eu vou dizer a letra que a gente aprende, é bem fácil. Múzios querido... Não, eu vou falando, a gente repete. Múzios querido... Múzios querido... Sua gente... Sua gente... Múzios querido... Múzios querido... Nossa gente... Nossa gente... De coração que é puro amor... 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 Múzios querido... Sua gente... Múzios querido... Nossa gente De coração Que é puro amor De coração Que é puro amor Vamos lá Jesus querido Sua gente Jesus querido Nossa gente De coração Que é puro amor De coração Que é puro Mais uma vez com palmas vamos Jesus querido Sua gente Jesus querido Nossa gente De coração Que é puro amor De coração Que é puro amor Obrigada E agradecer imensamente O convite da sua